Bom dia a todos, meu nome é Cleber Freitas, sou o BNM da parte do Secret Access da Fortinet. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso Fortinac. O que é o Fortinac, o que é o NAC, de fato, o que é o Fortinac da Fortinet, quais são os desafios, e falar um pouquinho também de concorrência. Vamos lá. Hoje, em qualquer tipo de rede, a gente vê uma explosão de dispositivos que se conectam a ela. Isso dá recursos, isso consome recursos no nosso tempo, isso traz um grande desafio, na verdade, de como controlar esses equipamentos. Independente da vertical que a gente trabalhe, cada vez mais dispositivos e mais recursos se utilizarão na sua rede. O Fortinac, ou o NAC em geral, ele vem para ajudar a superar esse desafio, no sentido de ter o maior controle do que se passa a rede. Exatamente isso que nós vamos explorar hoje, e vou mostrar como a Fortinet pode ajudar. Se a gente falar da evolução do NAC, de uma maneira mais genérica, nós tivemos algumas ondas de o que esses NACs fazem, do que tipo de benefício esses NACs trazem, a evolução da solução. Hoje, nós estamos, como você pode observar, no NAC 3.0. Na verdade, a evolução do NAC se deu ao fato de, não só ter visibilidade daquilo que nós estamos controlando na nossa rede, mas, sim, tomar algumas decisões de maneira automática. Vou dar um exemplo bem simples, porque a gente pode entender e liberar o conhecimento. Então, imagine que eu conecto o motivo pela minha rede, num ponto de rede qualquer, que eu não sei exatamente, dá uns e-mails. Eu abri um cabo, vou conectar no motivo, porque por algum motivo isso já está sem verdade. O NAC vai ter a visibilidade e o poder de identificar que um usuário e um dispositivo estão sendo conectados na rede, através do cabo X, e está conectado em uma porta qualquer do meu suíte. E, de fato, tomar alguma decisão ou alertar o indicador que aquilo está acontecendo. Então, eu posso, por exemplo, bloquear, quarentenar, gerar uma alerta, essa automação da ferramenta é o que nutre a evolução da própria. Então, se a gente olhar aqui também que em 2018, quase 2019, temos uma NAC 3.0, que já tem uma série de automações para tomar algumas decisões, quaisquer que elas sejam. O que tem se deslumbrado, o que não existe ainda, mas se tem deslumbrado, é a adição ou a implementação de inteligência artificial e machine learning nos NAC. Isso não existe ainda, isso tem que ser composto. Mas hoje a gente vai falar de NAC, na qual nós estamos, que é o 3.0, essa geração da ferramenta na qual nós estamos trabalhando. Hoje, a gente tem que ter em mente que a rede, as redes são basicamente, se a gente olhar o ponto de vista de usuários, basicamente são smart things. Ou seja, tudo se conecta à rede. Ou seja, não só o que a gente, vamos chamar de trivial, como um tablet ou um smartphone, mas a gente tem que começar a olhar um pouco além. Hoje nós temos casos se conectando na internet e nós temos diversos gadgets de automação residencial, como os smartphones passam em eliminação, etc. Wearables, relógios, diversos dispositivos que cada vez mais estão se conectando na rede. Quando a gente fala de healthcare, por exemplo, a gente não está se limitando ao nosso ponto de vista de um smartwatch ou um relógio inteligente que se conecta na internet. Mas vamos pensar no mundo corporativo, né? Pensar num portuário eletrônico, pensar num leito inteligente, no qual o próprio leito é conectado à internet via diversas informações do paciente de maneira automática. Quando a gente pensar na indústria, a gente tem, essa é o que vem há muito tempo, você tem diversos tipos de equipamentos que se conectam à rede, né? Um exemplo bem simples para a gente nivelar é aquelas máquinas que soldam portas de carro, só soldam carros em geral na fabricação desses produtos. São totalmente automáticos, conectados à rede e não existia exatamente um operador das máquinas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cada vez mais, independente do tipo de vertical que a gente está olhando, haveria um crescimento exponencial dos devices que estão conectando à nossa rede, né? Então, é muita coisa conectando e isso não vai parar. Isso não vai parar. Então, tem uma série, o futuro é mobile. O interessante é que, quando a gente fala do aumento de conexão de dispositivos móveis, independente da rede que seja, seja uma rede de qualquer vertical como o BICT, obviamente, a gente está, junto com isso, um aumento da utilização, não só de banda, mas também de dados, né? O consumo de banda e de dados, tudo isso aumenta, junto com o aumento de equipamentos móveis que a gente conecta na rede. Então, a gente tem que pensar o quanto isso está controlável para os administradores, não simplesmente conectando os dispositivos à torto-direita. Já vejo que o Mac pode ajudar. Quando eu falo de NAC, a gente pode resumir de uma maneira muito, 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 muito simples, mas é importante esse conceito na qual o NAC está preocupado em entender o que está acontecendo na rede, né? Quem está conectando, o quê, onde e quando. Isso traz uma visibilidade completa do que está acontecendo. Não só a visibilidade, né? Traz a possibilidade de você ter algumas automações quando a gente fala, quando a gente pensa nos dispositivos móveis que estão sendo conectados na nossa rede, a gente tem que... de uma forma simples de explicar o que o NAC, onde o NAC se aplica, onde o NAC atua, entender quem, o quê, onde, quando o usuário conectou. Ou seja, quando eu conecto o meu notebook, por exemplo, num ponto que está designado para uma impressora, um telefone IP, arranco e coloco o meu notebook, eu tenho que ter um certo nível de automação de entender que aquele ponto é para o telefone IP, porém foi conectado por um notebook com o usuário X que tentou conectar na mesma rede, que geram algum tipo de evento, ou mesmo bloquear, quarentenar, algumas outras importâncias, algumas atividades, algumas respostas ao excessivo de insegurança. Então, o NAC está de olho nessa situação. Uma maneira bem simples de explicar o que é o NAC, mas eu acho que é válido para que a gente possa ter um entendimento geral do ferramentas. Quando a gente fala de dispositivos móveis, eu gosto de separar por alguns, eu costumo já ver domínios, mas eu tenho domínios de debate, de hardware, de coisas que estão sendo conectadas, domínios de rede, de serviços, quando os serviços estão na nuvem, etc., e de aplicação. Então, na verdade, tem uma série de coisas a olhar aí. Como fala do domínio, são áreas que a gente deve prestar atenção no que diz respeito à conexão administrativa móvel. Eu tenho que ter a visibilidade dos 4S do NAC. Então, são pontos, não é simplesmente um smartphone conectando na rede. São uma quantidade de coisas. Tem um smartphone conectando um recurso à rede e acessando tal serviço quanto ao aplicativo. São algumas coisas que a gente tem que pensar. São uma série de dispositivos. Diferentes tipos de vendas e demais, que a gente tem pessoas operando, como citando no exemplo, aqueles robôs de indústria. Então, não tem uma pessoa operando naquele momento, é simplesmente automatizado. Então, não existe uma patronização. Obviamente, isso tudo converge para o mesmo problema que a parte de segurança. Então, é muito comum. Se a gente pensar, vamos dar um exemplo hipotético aqui de uma simples distribuição. No mesmo par que eu tenho robôs que movimentam a carga totalmente novos, com tecnologia nova, super seguros, que já entendem os mais novos padrões de segurança, e ao mesmo tempo a necessidade de distribuição tem implementos bem antigos, que possuem problemas de segurança conhecidos. Imagina, por exemplo, um coletor de código de base, daqueles bem antigos. Nem protocolos mais novos eles suportam. Então, isso a gente tem que pensar. No mesmo par que eu tenho implementos super novos, super aderentes às novas tecnologias, tecnologias, protocolos, o regras de segurança, tem outras coisas muito velhas, muito legado, famoso legado. Então, a gente tem que pensar que existem esses dois tipos e, obviamente, a gente tem que ter controle do mesmo tipo de controle para esses dois tipos de dispositivos. Falando um pouquinho de Fortinac, o que mais é interessante, os pontos interessantes da nossa solução é que é totalmente agnóstico. O que eu quero dizer é o seguinte, eu posso ter o Fortinac para gerenciar equipamentos que não sejam Fortinac, um suíte Cisco, um Access Point, um Rucos, sei lá. Então, eu tenho o Fortinac que está gerenciando esses caras. Gerenciando no sentido de, de manter as funções de segurança, tudo mais, que já discutimos. Então, o que eu quero dizer é que quando o cliente precisa de um NAC para ter essa visibilidade, ter esse controle, ou essa automação, tomar as decisões de segurança, independe do tipo de infraestrutura que ele tem. Não importa se, não tem nenhum produto Fortinac, mas ele pode ter o Fortinac olhando para esse cara. É um ponto interessante, um grande diferencial nosso. Outro ponto interessante é que, como a gente fala de NAC, para gerenciar esses equipamentos aí, independente de qual marca seja, eu dependo de alguns, eu dependo de alguns protocolos para poder gerenciar esses caras. Então, o blog, o opção dos pontos do 1x, como o nosso comum, o end-use, o mapa do CLI, o CNMP, essa possibilidade, na verdade, são 13 maneiras de denunciar um device, isso traz uma granularidade, uma possibilidade de você ter isso que justifica o nosso ser um produto agnóstico. Tem vários protocolos, alguns suportam um tipo de protocolos, outros não, com a nossa discussão sobre legado, então eu tenho uma série de protocolos aí que nos traz essa vantagem, essa vantagem de não depender de um outro protocolo. Mais adiante, quando eu comentar sobre algumas soluções de mercado, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão desse protocolo. Outro ponto importante da nossa solução é a própria flexibilidade de instalação. independente do tamanho da minha implementação, eu tenho diversas maneiras de implementar, desde um local pequeno, um único local, onde tudo vai lá, então vamos entrar um pouquinho lá no nosso técnico aqui, que a solução vem de duas partes, application control e reporting analytics. na verdade, o application control é o que faz todas as inteligências, e reporting analytics, mas a interface de relatório, correlação de eventos e tal. Então, esses dois elementos, eles podem, um deployment pequeno, ele pode estar tudo na mesma máquina, ou na mesma game, vamos falar com vocês mais daqui a pouquinho sobre as relações, mas se tiver um deployment um pouco maior, eu posso estar separado, posso estar o application control nos meus, nos lugares remotos, e o report analytics num ponto só. Então, independente do tamanho, o Fortinac, ele é bem flexível nessa situação. O que mais interessante aqui, já entrando no assunto mais adiante, é o prato de licenciamento, né? O Fortinac, a vantagem, que quando você múltiplos sites, você pode compartilhar a mesma licença. Então, no final do dia, você vai ter uma economia na compra de licenças, na renovação, e tudo mais. Então, a flexibilidade da solução é bem interessante, né? Além do mais, a própria licença, ela tem, ela tem, são três tipos que podem ser, agraçados para o cliente, né? A basic, plus e pro, e, obviamente, eu não vou entrar em detalhes nesse momento de qual a diferença exata de um e outro, porém, o que, basicamente, muda entre elas é o nível de, nível de, resposta de incidente. cliente, de repente, quer uma certa automação, outro quer uma automação, então, basicamente, é o que ele fez, né? São três licenças. Então, na hora de identificar um projeto, na hora de entender qual é a necessidade do cliente, o tipo de licença tem que ser levado em consideração e entender que tipo de automação o cliente quer, né? Então, isso é um ponto a ser discutido aí, no futuro projeto. Para falar um pouco mais do Fortinac, eu vou fazer algumas comparações aí com algumas ferramentas de mercado, para que eu possa entrar em alguns pontos, alguns tópicos importantes para poder diferenciar a nossa ferramenta. Eu separei aqui, o que eu quis separar é alguns pontos fortes da nossa solução, né? Eu queria destacar alguns aqui, né? O primeiro ponto que eu quero destacar é a parte de flexibilidade, nós já iniciamos essa discussão, mas o que é interessante também é que o Fortinac, além daquelas contagem que já comentei sobre arquitetura, existe método, o Fortinac, ele pode ser um appliance, né? Appliance, o Fortinac, ou ele pode ser uma VM, né? Ou seja, eu posso ter a VM, o Fortinac, se for uma VM, ou de um ambiente já está implementado, que praticamente muitos dos nossos clientes já tem, né? Então, isso já ajuda na parte da implementação. Outra coisa interessante é a partir do licenciamento, são licenciais perfeitos, né? Eu queria que eu faça com a renovação de suporte, né? Uma empresa, o produto Fortinac, na verdade, ele foi uma aquisição do Fortinac de uma empresa chamada Bradford, que é um dos líderes mundiais do IDNAC. E isso traz uma atribilidade muito grande na parte de uma empresa que tem mais de 11 anos de mercado, uma solução robusta, uma solução amadora que vem aí tomando espaço muito grande aí na market share. Eu vou falar de alguns outros socios de NAC para poder fazer um comparativo, né? Vamos falar um pouquinho de Cisco, né? O NAC da Cisco, na minha pesquisa que eu fiz com o Fortinac dele, mostrou que a complexibilidade de instalação e de implementação de solução da Cisco é o impeditivo, né? E também como é praticado o preço da Cisco. Os preços que nós estamos entrando, a diferença é absurda, porque, na verdade, o ponto principal aqui é, como já dissemos, a possibilidade de ter um NAC numa VMware é a própria diversidade de tipos de licença, compartilhamento de licenças interessais. Então, isso traz uma redução de custo importante. E, por experiência própria, projetos de NAC em geral, independente da solução, uma solução que não é tão barata assim, né? Então, temos que pensar nas nossas vantagens e cruzar o nosso dado. Outro ponto importante quando a gente fala de solução de NAC de SANT de CANT aqui, é que eles só conseguem gerenciar o gerenciar equipamentos que possuem o protocolo de 100.1x, 42.1x. Isso quer dizer que o parte de equipamentos que eles possam gerenciar é limitado, é limitado. Um tipo de desligados que não possuem esse protocolo pode sofrer algum tipo de problema para a integração. Um tipo de problema, não vai fazer dependendo do protocolo. Outro ponto importante é que o NAC de SANT não existe possibilidade de instalação em uma VM e apenas hardware fios. Então, isso é um meio de custo. O NAC de Fourscout também, que é um fabricante muito conhecido. Um ponto que eu gostava de comentar é o fato de que para cada equipamento que você compra uma licença adicionante. Se aquela licença tem que ter uma licença de suporte. aumenta o custo dependendo do tipo de cliente distribuída que você tem. Ali, algumas fases de... A própria arquitetura traz lentidão. Algumas características importantes, mais técnicas, para cada... Para cada... E outra coisa, para cada local, você precisa de um implemento físico. Aí, complica um pouco mais. Além disso, o Fourscout tem uma limitação de fabricante que ele está iniciando. Então, é um ponto que pode se colocar aí na balança. clearpass, que se a gente olhar... Se a gente olhar o market share, é um display maior market share no mercado, não no Brasil, não na América Latina, mas um pouquinho do meu território, por conta do custo dessa aplicação, dessa solução. É o melhor cara. Tomar com suporte, um problema de qualidade de suporte que a LAPI não consegue entregar no mundo. E, também, é outro produto que depende dos 802.1 chips. E, isso também, como já comentamos, limita o número de equipamentos que a gente consegue gerenciar. Além do mais, o ClearPass está mais preocupado em gerenciar equipamentos wired, e não wireless. Então, temos que olhar isso aí. Preciso de mais informações, mais alguma coisa? Eu separei alguns pontos importantes aqui que o nosso Fortinac, os diferenciais que possam nos trazem um certo conforto contra os nossos concorrentes. Como já falei, a maturidade da empresa de mais de 18 anos, licença, licença, ela pode ser modular, ou seja, tem vários tipos basic plus e pro, então, para comprar tudo dependendo do tipo de projeto, então, exatamente, é uma possibilidade aí. Uma coisa importante que nós, um ponto importante, na verdade, é que nós somos, na maior parte do tempo, uma solução que não necessita de instalação de agente no endpoint, na maior parte do tempo. Vou explicar. na verdade, nós temos três tipos de agentes. O agente que precisa ser instalado na máquina, quando a gente quer isso? Quando a gente precisa de informações de equipamento que necessitam de privilégios administrativos? Vou dar um exemplo. Então, imagina que eu quero saber que a máquina Windows está instalada no último patch do Windows 10, pela versão da Windows. Então, eu só consigo saber isso se eu tiver acesso privilegiado na máquina que eu estou administrando. Então, eu preciso de um agente, de um agente nessa máquina, um processo de jogar na máquina mais, para que eu possa colher essas informações. O segundo tipo, o primeiro tipo daquilo que a gente instala. O segundo tipo, eu chamo de agente que dissolve. Vamos lá. Agente que dissolve é o agente que ao acessar a minha rede, algum recurso da minha rede, o usuário é obrigado a instalar um agente de maneira temporária. Então, enquanto o agente da primeira tipo fica lá permanente na máquina, esse machine dissolvível é instalado assim que ele sai da rede. Então, ele não fica na máquina lá. Indicado também para esses casos que eu preciso de acesso administrativo privilegiado na máquina para checar algumas informações, porém, como é uma rede visitante, independente do que ela seja, Windows, Linux, Mac, há um momento que eu saio da rede e esse agente é simplesmente instalado. E o terceiro tipo de agente, que na verdade não é o tipo, mas é que não precisa de agente. São informações básicas da máquina que eu não preciso de acesso administrativo ou privilegiado para checar a informação. Então, são esses três tipos de agente que mais uma vez traz uma vantagem para a gente pela granularidade e pela capacidade de mais equipamentos, ainda mais controles nós podemos ter. então, são pontos importantes. E claro, quando a gente fala de Fortinet, a gente tem que levar em consideração o nosso fabric, ou seja, para quem já está familiarizado com os produtos Fortinet, a gente prima pela possibilidade de ter uma integração total entre os produtos. uma única tela, a gente fala no painel de gerência, você tem a gerência de diversos produtos da Fortinet, seja ela Fortgate, Fortin, Fortpline, Fort Suite, Fort AP, uma única tela que tem toda uma visibilidade, mas quando a gente fala de Fortinac, isso também é válido. Ou seja, você pode ter uma única tela de configuração e visibilidade porém tudo integrado, tudo integrado. Por exemplo, o usuário conectando lá na sua rede, gerando uma data na sua atlete, o Fortinac vai fazer uma verificação de reversão de fat, de antivírus, se tem um arquivo lá, eu vou usar o Forte, o Forte, o Forte meio para analisar esse arquivo. De uma maneira integrada, a gente consegue trazer muito mais elevar o nível de segurança como já conhecido os produtos da Fortinac. E, fazendo um contraponto a isso, lembrando que eu disse que o Fortinac em si, ele pode estar gerenciando outros produtos que não sejam Fortinac, e depende da palavra correta para escrever isso, que é um produto totalmente anionóstico, totalmente anionóstico. Então, você integra tudo, utilizando as vantagens do fabric, mas, se o cliente não tiver os produtos, o Fortinac não tem problema, o Fortinac também se encaixa. Bom, agradeço o tempo de todos, conte com a equipe Fortinac para que possamos apoiar os projetos, desenho de arquitetura e tudo mais. Muito obrigado, bom dia.